2021 Mano novo já passou, fiquei loucão E dei um jet na minha quebrada Trombei uns mano, já toquei na mão Fui mão, convoca as pretinhas mais safada Que esse ano é nosso Vou cantar pra esse mundo todo Vai ser tudo nosso Todos os dias eu vou ficar louco É muito importante, tá ligado? Principalmente na questão de conscientização Pra você ser uma pessoa que pode salvar vidas Tá ligado mano? Faça sua parte aí Doação de sangue é o tema do barato Quem começa? NK vs Refel 30 segundos NK O tema é doação de sangue DJ Duda O tema é doação de sangue Isso que passaram, cê sabe Várias dita que já revisaram Truta, até porque cê sabe é fato Se fosse pra doar sangue era nosferato Ae, vou passando várias visão Até porque você sabe Meu parceiro é o salário Eu até seria nosferato Em vez de puxar sangue Da o doaria é o contrário Ae, essa aqui é a formação Independente sempre passe a visão Pra todos os moleque E pra todos o irmão Ae parça É importante a doação Pra molecada sempre Tá ativa Infelizmente meu mano Tem várias vidas Que tão sendo perdida pelo corona Cê sabe como é que é pra vida Não ficar na lona Plum, 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 plum Trinta segundos Prefé Ei, 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 ei Tem que doar sangue Pro irmão vencer As vezes mesmo que furar com agulha Doa quem doer Tem que ter essa atitude sempre sim Porque você não sabe Quando vai chegar o seu fim As vezes é complicado Quem diria disciplina Os cara confunde Achando que é vacina Só apertar o pulso Demora meia hora E tem uns cara Que acha que essa dor demora Demora pra você Imagina pra um cara Que sofreu um acidente Dentro e em cima da marginal Cê pensa que é você Que vai se fuder E se imagina pra ele Sua veia é o último final Mano É muita fita Complicado Análise Enquanto o sangue de uns Tá em hemodiálise Só que isso daí Não para mesmo Toma um coro Depois cê entende O porquê necessário Um soro Plum, 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 plum NK Começou Refé Finalizou O tema Doação de sangue Vocês pegaram a visão? Então bora pra votação Um minuto aí na tela Geral Geral participem Vamos lá Galera de casa 1 a 0 Refé Jurados 3, 2, 1 1 a 0 Refé Certo Escolhe aqui papai Você escolheu no primeiro round? Não? Então é isso Os MC tem neurose de sobra Pra falar sobre Transporte público É o tema velho Transporte público É fi Todo mundo já passou veneno Bora, bora Transporte público O caralho Chega de graça Como é que é transporte público Se não é de graça? Mano Cê percebe que a civilidade abandona Seria de graça Cê não tivesse que pedir carona Pro motorista Ele paga a vista E ele não entende Me acha um terrorista Ele não compreende Toda minha conduta Banco de trás Sempre é pros portador de multa Vai ser assim Sem treta E me desculpe Eu não queria ter que pular roleta Sabe por que que eu pulo e fico bravo? Porque essa viagem era pra ser um real e trinta centavos Pra onde tá indo todo o resto no cinta? Pra onde foi quando aconteceu a trenta de quatro e trinta? Então, tá muito longe aqui, se orienta Daqui a pouco o municipal já tá custando seis e cinquenta Meu Deus do céu Quem sabe, sabe NK 30 segundos O tema é transporte público Vim lá da Baixada Santista Cê sabe, meu mano, que é sem alvoroço Aqui cê tem o transporte Mas lá o ônibus é cata-osso Aê truta, cê sabe como é que eu vou mandando Aqui pra tu O mesmo ônibus que vai pro centro Meu camarada é aquele que cata os trabalhador da Mambu Aê mano, sabe o que é embaçado? Até porque os moleque nem tinha que pagar Porque tem vários moleque que é rimador Trabalhador e o caralho, mas não pode costar Tem várias batalhas que eu queria brotar Mas infelizmente não tem a condição Tem várias fitas que eu queria fazer Mas tem muita população Até porque você sabe como é o bagulho E é sem sigilo Os caras falam tanto de transporte público Bota a lotação Logo com o coronavírus Plum, 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 plum Satisfação aí, NK na voz Reféu começou, NK Terminou Um minuto, votação Geral de casa, mano Chega com o papai Clica aí no barato, certo? Abri uma enquete Quem ganha o segundo round? É só clicar Galera de casa, Reféu Jurados 3, 2, 1 Reféu Próxima fase Máximo respeito, satisfação, NK Tamo junto, brabo Valeu Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada